O Espírito de Deus Quem não sentiu comece a sentir Abra o seu coração agora Porque Deus aqui está Deixe a tristeza de lado Sinta Ele te tocar O Espírito de Deus está aqui Abra a boca e dê o glória E deixe o fogo em ti cair Manda glória para o céu Fala em língua, pula e chora Peço agora para Deus Quero a minha vitória Bem pertinho de você Tenho um anjo de poder Pela fé receba agora Este fogo abrazador Permanece e não tem fim Quando terminar aqui Vai ficar dentro de mim Este fogo vem do céu Forças de Emmanuel É um fogo que não tem fim Deixe a tristeza de lado Sinta Ele te tocar Sinta Ele te tocar Este fogo abrazador Este fogo abrazador Este fogo abrazador Este fogo abrazador E se me tem fim Se me tem fim Deixe a tristeza de mim Se tens passado grandes provações Não fique assim prostrado, levante a cabeça Por mais que seja grande o problema que enfrenta Deus é maior e vai te ajudar Abra os olhos, contemple a vitória Abra a boca e cante louvores Deus está do seu lado, pode confiar Não há barreiras que impeçam ele operar Conta pra ele, irmão Ele tem solução pra sua vida Se for preciso ele abre caminho no meio do mar Fecha a boca do leão Faz fornalha quente e esfriar Se tem nas mãos a pedra Que mata o gigante Pode comemorar Se tem nas mãos a pedra Abra os olhos, contemple a vitória Abra a boca e cante louvores Deus está do seu lado, pode confiar Não há barreiras que impeçam ele operar Conta pra ele, irmão Ele tem solução pra sua vida Se for preciso ele abre caminho no meio do mar Fecha a boca do leão Faz fornalha quente e esfriar Se tem nas mãos a pedra Se tem nas mãos a pedra Que mata o gigante Pode comemorar Conta pra ele, irmão Ele tem solução pra sua vida Se for preciso ele abre caminho no meio do mar Fecha a boca do leão Faz fornalha quente e esfriar Se tem nas mãos a pedra Se tem nas mãos a pedra Que mata o gigante Pode comemorar Pode comemorar Pode comemorar A vitória é sua Pode comemorar Pode comemorar Pode comemorar Pode comemorar Pode comemorar Quando o crente Quando o crente está buscando a vitória Ele chora, ele ora Pedindo ajuda a Deus Conta todos os seus segredos Perde o próprio medo Dos problemas seis Deus é um bom amigo a todo instante Ele enxuga o teu pranto Te faz vencer Irmão Não desanimes Nesta hora Manda essa tristeza embora Deus vai ajudar você Deus está te contemplando Ele já mandou um anjo Pra te socorrer Ele é um Deus da providência Já ordenou a bênção Está chegando pra você Tem crente precisando de vitória Mas não chora e nem ora De Deus já se esqueceu Sua vida é murmurar Diz não vou aguentar Meu fim está chegando Cabe a sua boca e determina Sempre olhar para cima Você vai vencer Irmão não desanimes Nesta hora Ora chora Chora e hora Chora e hora Que Deus vai lhe atender Deus está te contemplando Ele já mandou um anjo Pra te socorrer Ele é um Deus da providência Já ordenou a bênção Está chegando pra você Pra você Pra você Pra você Pra você É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar O culto hoje vai ser maravilhoso Deus vai renovar de novo As lágrimas vão rolar Os enfermos vão sair daqui curados Vai acontecer milagres pra quem se quer acreditar O mesmo Deus de Elias e Sansão De Moisés e Abraão Passeia neste lugar Eu vou contar o segredo da vitória Abra a boca e manda a glória Que o fogo vai queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo no Espírito Santo caindo neste lugar O culto hoje vai ser maravilhoso Deus vai renovar de novo, as lágrimas vão rolar Os enfermos vão sair daqui curados Vai acontecer milagres pra aqueles que acreditarem O mesmo Deus de Elias e Sansão De Moisés e Abraão, passeia neste lugar Eu vou contar o segredo da vitória Abra a boca irmão da glória que o fogo vai queimar Eu vou contar o segredo da vitória Abra a boca irmão da glória que o fogo vai queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar É fogo aqui, é fogo ali, é fogo lá É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar É fogo do Espírito Santo caindo neste lugar É fogo ali, 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 é Pode tudo nessa vida se acabar Pode até o mundo inteiro abalar A sua vida Nunca vai se acabar O que nasceu Você é muito importante para Deus Uma joia de valor Quando você diz que Ele te esqueceu Pensas que não tem valor Mas para Deus Ele está bem do seu lado E logo os problemas terão fim E tudo que restou de tão ruim Já nem se lembra mais Quando Deus vai na frente de tudo Não existe mal que não possa vencer Não existe muro que não vai cair Se Ele está com você Não há tempestade que não vai parar Não existe mar que não vai se abrir Se Deus é contigo Eu sei que as portas irão se abrir 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 Quando você diz que Ele te esqueceu Eu sei que as portas irão se abrir Pensas que não tem valor Eu sei que as portas irão se abrir Quando Deus vai na frente de tudo Não existe mal que não vai cair Não existe muro que não vai cair Se Ele está com você Não há tempestade que não vai cair Não há tempestade que não vai parar Não existe mar que não vai se abrir Se Deus é contigo Eu sei que as portas irão se abrir Se Deus é contigo Se Deus é contigo Eu sei que as portas irão se abrir Pra fazer missões Basta ter amor Não precisa ser formado em teologia Ser um bacharel em escatologia Basta ter amor Pra fazer missões Tem que amar as almas Que estão chorando e Satanás roubando O que Deus já comprou Cada coração sem Cristo É o campo missionário Cada irmão aqui Passa é o itinerário Pra levar a paz a qualquer coração Missões está no coração de Deus Fazer missões é agradar a Deus Levante pra fazer missões Tire as almas dos bilhões Leve as almas para o céu Missões está no coração de Deus Este é o índio que Jesus nos deu Se você ama o pecador Pelas almas tem amor Tá pronto pra fazer missões Deus mandou Jesus Pra ser missionário Ele foi pisado e sofreu calado Fazendo missões Jesus nos mostrou Que pra ser missionário É trocar a vida por amor As almas que estão a sofrer Cada coração sem Cristo Cada coração sem Cristo É o campo missionário Cada irmão aqui Passa é o itinerário Pra levar a paz a qualquer coração Missões está no coração de Deus Fazer missões é agradar a Deus Levante pra fazer missões Levante pra fazer missões Tire as almas dos bilhões Leve as almas para o céu Missões está no coração de Deus Este é o índio que Jesus nos deu Se você ama o pecador Se você ama o pecador Pelas almas tem amor Tá pronto pra fazer missões Se você ama o pecador Pelas almas tem amor Tá pronto pra fazer missões Depois de tanto chorar Depois de tanto sofrimento Depois de tanto andar De encontro ao vento Como uma onda no mar Igual areia no deserto Eu me senti tão só Sem alguém por perto Sozinho, sem carinho, sem ninguém Eu procurava alívio Só queria o próprio bem De repente a sorte entrou no meu caminho Jesus Cristo me encontrou Não estava mais sozinho Eu estava caído No fracasso Ferido no peito Coração em pedaço Assim era eu A luz brilhou no túnel Me mostrando a saída Era Jesus Pra salvar minha vida Hoje eu sou feliz Sozinho, sem carinho Sem ninguém Eu procurava alívio Só queria o próprio bem De repente a sorte entrou No meu caminho Jesus Cristo me encontrou Não estava mais sozinho Eu estava caído No fracasso Ferido no peito Coração em pedaço Assim era eu Assim era eu A luz brilhou no túnel Me mostrando a saída Era Jesus Pra salvar minha vida Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Me dê um motivo que vale A tua ausência Me dê um motivo que vale Tua decisão Por que você saiu Da minha presença Se tudo que fiz foi morrer Pra te dar salvação Pra que fugir de mim Se quando tensas Descobre que longe de mim Não terá solução Quando você chorou, chorei Antes de você me amar Eu te amei Agora você sente-se triste Sem ninguém Quando você chorou, chorei Antes de você me amar Eu te amei Agora você sente-se triste Sem ninguém Eu quero a sua volta Volte para o seu lugar Filho, eu te amo tanto E sempre vou te amar Quem te amou primeiro Fui eu Amor verdadeiro Só o meu Eu sou Jesus O Filho de Deus Eu te amei 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 Pra que fugir de mim, se quando pensas Descobre que longe de mim não terá solução Quando você chorou, chorei Antes de você me amar, eu te amei Agora você sente-se triste, sem ninguém Quando você chorou, chorei Antes de você me amar, eu te amei Agora você sente-se triste, sem ninguém Eu quero a sua volta, volte para o seu lugar Filho, eu te amo tanto e sempre vou te amar Quem te amou primeiro fui eu Amor verdadeiro, só o meu Eu sou Jesus, o Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Quando eu falo de Jesus Eu me sinto feliz Eu me lembro do dia Que me deu alegria Que me deu alegria A sua luz que de perto me ilumina Ele preenche o vazio do peito Soluciona o que não tem mais jeito Manda embora a solidão Nada fica incorreto Jesus é o nome certo Jesus é o nome certo Dono do meu coração Jesus é o nome certo Dono da vida Dono da vida Dono de tudo Advogado do mundo Estrela que brilha Jesus é o Filho de Deus Deus sua vida Morreu numa cruz Por você e eu Ele preenche o vazio do peito Soluciona o que não tem mais jeito Soluciona o que não tem mais jeito Manda embora a solidão Solidão Nada fica incorreto Jesus é o nome certo Dono do meu coração Jesus Dono da vida Dono da vida Dono de tudo Advogado do mundo Estrela que brilha Jesus Jesus É o Filho de Deus Deus sua vida Morreu numa cruz Por você e eu Jesus Jesus Deus sua vida Morreu numa cruz Por você e eu Jesus Deus sua vida Morreu numa cruz Por você e eu Deus Deus sua vida Morreu numa cruz Por você e eu Deus seu amor Deus seu amor Eu perdi Eu perdi Esperei E você E você Veio mesmo O que é de Deus O que é de Deus é infinito Com você Com você na minha vida Com você na minha vida Minha estrada é colorida Nas estrelas Nas estrelas nosso amor Está restrito E eu te amo 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 Que as lutas venham nos cercar Deus está nos ensinando caminhar E juntos vencer Porque é grande esse amor que existe Entre eu e você O amor que nos uniu Vem de Deus O que é de Deus é infinito Com você na minha vida Minha estrada colorida Nas estrelas nosso amor estava escrito E eu te amo Te amo demais Deus nos faz um casal Aprendendo o que é viver E por mais que as lutas venham nos cercar Deus está nos ensinando caminhar E juntos vencer E eu te amo Te amo demais Deus nos faz um casal Aprendendo o que é viver E por mais que as lutas venham nos cercar Deus está nos ensinando caminhar E juntos vencer E juntos vencer O que é grande esse amor que existe Entre eu e você Entre eu e você Por mais que as lutas venham nos hexane